Últimos dias de liquidação aqui na Memphis, ainda dá tempo pra você comprar roupas lindas com preço pequenininho. Não vai perder, tudo com até 50% de desconto, olha só que maravilha. Alguns exemplos, tem bermudas aqui, uma mais linda que a outra. Quer um exemplo? Essa aqui ó, que é um show de R$ 89,00 por R$ 45,00, leva várias. Tem também polo manga curta com elastano, é uma delícia esse tecido. Olha só quanto custava, R$ 119,00, agora você paga R$ 69,00 apenas. Tem também camisa manga curta fio 50 de R$ 129,00 por R$ 79,00. E olha só, coleção nova já, jaquetas maravilhosas de R$ 289,00 por R$ 199,00. Você vai precisar de uma dessa, hein? Calças jeans com elastano de R$ 179,00 por R$ 109,00. Aí você já aproveita e leva um sapatênis bonito como esse de R$ 239,00 por R$ 167,00. Vai pra lá, pra linha social, camisa social Passa Fácil de R$ 99,00 por somente R$ 69,00. E ternos, todos com 20% de desconto. Vem escolher o seu aqui na Avenida República Argentina, 790, no bairro Agua Verde. O telefone é 3029-9400. Não esqueça, são os últimos dias de liquidação aqui na Memphis.